Um hotel tem um planejamento, rapidinho, aquele negócio assim, no meio do afã da energia, entendeu? Tô aqui na reunião de trabalho, ó, pá, conectou com o boy ali do outro lado, ó, trocou três WhatsApp, saiu rapidinho assim, aí você entra no escritório, aí você sai bem assim, ó, do escritório, com aquela cara de que tá todas as secretárias te esperando ali. Isso é uma rapidinha legal! Já sei! Me dá aqui dica nos comentários do lugar mais diferente que você já deu uma rapidinha. Não precisa nem ser diferente. Vai, o lugar que você já deu uma rapidinha aí, vamos aqui nos comentários. Acho que vai ser legal, hein? E hoje eu vou trazer cinco dicas aí, ó, pra você dar uma rapidinha de resposta. Afinal de contas, meu amor, se tu não lembra quando foi a última vez que você deu uma rapidinha, tá precisando dar uma melhorada. Já se você também tá no universo só rapidinha, também tem que dar uma melhorada, porque nem só de rapidinhas vive um relacionamento, mas nem só de demoradinhas também, né, minha gente? Tem gente que gosta de rapidinha, tem gente que não gosta. Quem não gosta, eu acho que é porque nunca deu uma rapidinha bem dada, meu amor. Pra aquele negócio, ele dá uma adrenalina no ser humano, entendeu? Ele vai dando um... Ah, legal! Por favor, eu gostaria de um segundinho da atenção de todos vocês. Então, ó, já vamos começar o seguinte. Se você gosta de uma rapidinha, já deixa aquele like. Então deixa aquele joinha, já se inscreve no canal, porque tem sempre conteúdo legal por aqui. Vamos lá, então! Então, primeira dica pra uma boa rapidinha é tentar relaxar. Mas, Kátia, como é que eu vou relaxar naquele negócio de emoção? Por isso, né, minha filha? Porque você já tá tensa. Aquela tensão, aquela adrenalina, aqueles lugares escondidos, né, escada de incêndio. Gente, hoje tem câmera pra tudo que ela dá. A gente tem que ficar trepando assim, ó, meio que de lado, assim, entendeu? Quer pra só aparecer só a sua bundinha, assim, no vídeo? Já pensou? Elevador. Esses meninos de hoje em dia nunca vão poder dar uma no elevador, gente. Tem câmera em tudo que é elevador. Dentro do carro, né? Então, vamos fazer dentro do carro, gente. Fala num lugar, assim, num lugar ermo. Mas, ainda assim, este lugar ermo, você tem que estar sempre prestando atenção. Porque carro sabe como é que é. Sempre aparece alguém de algum lugar. Ainda mais que essa moda de drone, hoje em dia, tá lá, você aí vem um drone. Filmando só a sua bundinha. Rapaz! É isso que dá adrenalina. Eu acho que essa adrenalina aqui é legal. Então, a dica é, mesmo você estando ali afoita com a situação, tenta relaxar. Porque se a gente não relaxa, não encaixa direitinho. Segunda dica, meu amor, só vai fazer uma rapidinha ou até uma demoradinha com alguém que você se sente confortável. Sabe aquele negócio de química, de feeling, de pele, de que, nossa, gostei, opa, vai encaixar legal. Isso é importante. Então, não precisa ter um relacionamento pra você saber se vai encaixar ou não. Quando a gente encaixa aquele negócio que a gente fala de pele, cara, é bom demais. Agora, se você já tá dentro de um relacionamento, cara, não deixa de dar uma rapidinha de vez em quando. Porque, meu, faz bem. Dá uma acendida, entendeu? Tira o relacionamento da rotina. E vou dar uma dicasinha extra, hein? Dá uma rapidinha num horário diferencial. Se você vai, espera o marido chegar à noite, pai, tal, não. Dá uma na hora do almoço, dá uma no café da manhã, passa no trabalho dele, pega ele, leva pro banheiro do escritório. Rapaz, essas adrenalinas, assim, é que mantém o sangue da gente ativo, hein? E o relacionamento também. Terceira dica. Não é porque é uma rapidinha, meu amor, que ela tem que durar dois minutos. O nome disso é ejaculação precoce, tá certo? São coisas diferentes. Já? Foi meio rápido, né? Próximo. Rapidinha é aquela coisa da emoção, entendeu? Mas você pode começar uma rapidinha ali na hora do banho, na hora do almoço. Seu boy tava passando, você catou ele por ali, assim. E isso pode, sim, demorar lá os seus 10 minutos, 15 minutos, sem problema algum. Então, não é porque é rapidinha que ela tem que ser de má qualidade. Rapidinhas sempre com qualidade. E demoradinhas também. Qualidade sempre, né, gente? Só na rapidinha? Não. Hashtag qualidade sempre. Será que existe um ISO do sexo? ISO 9.069. Vamos instituir aí. Dica número 4. Evitar os lugares muito movimentados. Porque é pra tu não ser presa, criatura. Entendeu? Isso é atentado ao pudor. O policial passa lá e pega o cerdor peladinho. Não é bacana. Não é legal. O problema é o policial chegar com o cacetete, a mulher olhar, olhar pro policial e falar Me leva, querido. Que tá melhor do que tava aqui. Então, a dica é, pode se arriscar? Pode. Mas seja prudente, né? Não vai chegar no meio de um lugar que você sabe que é perigoso. É um lugar que acontece muito assalto. Tipo, aqui em Brasília, antigamente, o povo fazia no parque da cidade. Hoje em dia não dá mais. Porque tem polícia pra tudo que é lado. Acho que de tanta gente ser assaltada ali naquele lugar. Então, raciocina, né, minha gente? Vai aonde? Deixa eu ver. No estacionamento do prédio de madrugada? É bacana, é legal. Será que tem muitas câmeras? Sei lá. Bota o carro num ângulo que a pessoa não veja. Tá difícil esse negócio de rapidinho, né? Vai pra aqueles motel. Tem uns motel drive-in mesmo? Mas aí ainda considera rapidinho? Você considera ou não me considera rapidinho? Tem uma galera voyeurista, né? Aí a gente começa meio que, né? Vai fazer na varanda do teu prédio. Tá chorinho. Cachoeia! Quinta dica. E por mais rápida que seja a sua, rapidinho, homens, por favor, né? Vamos focar em estimular essa parceira direitinho. Mulher, direcione esse homem. Pega a mão dele, bota aqui, 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 assim, acolá. O cidadão não chega lá e só bateu o martelo. Não é só bater o martelo. Tem que amaciar o bife, né? Eu me divirto com essas gravações, gente. Isso aqui é o melhor dia da minha semana, é esse. Ô, meu Deus. Dica extra aqui, né, meu amor? Rapidinho e conforto são duas coisas que não combina. Então, geralmente, você tá dentro do carro, você tá em pé em algum lugar, escondido, assim, ó. Então, esquece esse trem de conforto aí, porque o que vale é a emoção do momento. Atenção, lei implacável da rapidinha. Tem que ter tesão. Rapidinha sem tesão, amor, não combina. E é por isso que eu acho que nos relacionamentos de longo prazo, a gente tem que resgatar essas rapidinhas aí, pra dar uma resgatada nesse tesão de começo de relacionamento que, cá pra nós, gente, é bom pra caramba. Então, ó, que tal hoje, ou amanhã, ou durante a semana, tu pegar teu gato aí no momento desprevenido e, ó, dá-lhe uma rapidinha, porque faz bem demais. Já sabe. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Comenta comigo. Gente, eu não respondo todo mundo, mas eu juro que eu leio todos os comentários e eu me divirto horrores com as respostas de vocês. Então, comenta aqui que eu quero saber. Onde foi que você deu uma rapidinha diferente? Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Te encontro no próximo vídeo e boa rapidinha pra você essa semana. Matheus foi feito na hora do almoço, querida. Matheus foi numa dessa da hora do almoço, aí, assim, pimba, tá lá, ó, meu almoço. Tô degustando até hoje, hein, Matheus. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de cinco dicas pra você dar uma... Ai, caiu minha pulseira. Não vai chegar lá, né, o cidadão só metendo o martelo, que chama, gente? Batendo o martelo. Batendo, metendo o martelo. Tá louco. Vamos lá, de novo. Nossa, gente, em cima do fogão, é. Sai com a bunda grelhada.